Existe complô contra o Palmeiras ou é chororô? Algumas das reclamações, é Ivaldo, agrediu Ender que não foi expulso, o gol de bike do Rony contra o Atlético Mineiro foi invalidado com uma imagem inconclusiva e também com uma imagem bem da duvidosa, não validaram o gol do Palmeiras contra o Bahia. Lances que a CBF deveria explicar, mas daí, pra falar que existe um esquema pro Palmeiras não ganhar o bicampeonato, na minha opinião é um delírio. Se fosse ruim pro sistema, o mesmo clube ganhar duas vezes, o Flapengo não teria ganhado em 19 e 20, muito menos o Cruzeiro ou então o São Paulo, que venceu por três vezes consecutivas. Pra você...